E aí, gente, eu tô trocando o maravilhoso, então, bom, hoje estamos aqui com quem, com quem, com quem? É isso aí, ele não fala nada, mano. Ah, é pra mim falar agora, eu não sabia, mano, foi mal. Fala, aventureiros, aqui é o Kibox, e bem-vindos a mais um vídeo do canal do Stux, molekada, é nóis! Tô louco, não, e agora há pouco, a gente tava falando sobre a voz do Kibox, que tá toda cagada, né? Aí ele vai emberra no vídeo, né? Vai saber porquê, quer. Ah, é isso aí, mano, é a nossa profissão, mano, isso aí é muita dedicação, sabe? Não, não, tu quer ver quando a gente começa a gravar pra caramba, velho? Tipo, um dia inteiro a gente grava vários vídeos, chega de noite, a gente vai tentar falar com a mãe da gente, a gente tá dizendo... Fica louco, mano, é, mano? Seco, seco, velho. Você é louco, velho. É mó ruim, velho. Ó, eu peguei uma espada, mano, e um martelinho de deus aqui, velho. Olha só, eu tenho pintoral, eu tenho calça, eu tenho espada, eu tenho tudo que você quiser aqui, eu vou dividir uns itens com você, porque eu sou um cara legal. Ah, que massa. Crê vocês, Kibox. Eu estou indo para o... Aqui, ó, pega a calça. Ó, louco, mas aí eu vi a amizade. Você viu a amizade? Aqui, ó, pega aqui, ó. Eu tinha a minha, mano. Ó, amizade, ó. Eu tenho a espada, eu tenho a espada. Não, não, tá ligado. Amizade, filho, amizade. Olha só, Stux, eu tirei minhas calças pra você, mano. Ó, louco. Só pra você ser o cara... Pula! Aí se liga só, aí vai... Nossa! Nossa! Esse cara foi... Me derrubou, me derrubou, Stux, ele vai se doar na hora que eu pulei. Maravilha! A gente acertou, não... É, eu vou correr, mas eu morri. Vamos pra próxima, então. Galera, eu faço assim, mano. Eu não pausso o vídeo. Eu só vou direto pra próxima aqui, junto com o Kibox, mano. Porque eu acho mais dinâmico isso, cara. Exatamente. Ele quis falar isso aí, mano, porque eu não sabia disso aí. Então, ele falou isso aí pra me entender que era pra me puxar pra eu tô partindo. Eu dei uma indireta, eu dei aquela indireta. Você entendeu, pessoal? Você entendeu como puxa? Mano, eu queria ter um cabelo rosa igual esse do Stux aqui, velho. É bonitinho, é, velho. Vou bonito. Toda vez que eu vou mudar de cor de cabelo, agora eu vou pintar da skin também. Mas qual cor que tá com o seu cabelo? Rosa. Seu cabelo tá rosa agora? Tá rosa, tá rosa mesmo. Até hoje, velho. Até hoje, faz tempo. É que rosa é difícil de sair, velho. Eu tô ligado, mano. Tipo, um ano depois eu ainda vou tá rosa, velho. O que você tá fazendo aqui? Para de pegar meu enter! O que você vai querer? Tem uma espada aqui pra você. Pega aí o... Dá esse capacete aí, dá esse capacete. Ah, não. Aí tá pedindo muito. Dá esse capacete. Tá pedindo muito, já. Já não gostei, já. Ô, louco. Olha que eu... Mano. Ah, não. Putz, eu só tenho um capacete de diamond, mano. E tem encleiras aqui que querem matar a gente agora. Ô, louco. Mano, só queria dizer isso aqui. Pode pegar isso aqui, pode pegar isso aqui. Oxi! O que você tá fazendo aí, mano? Ih, morri. Ah, não. Entrou lá. Se eu te falar... Não, o cara tava com muita vida. Eu matei ele? Eu matei por ele. Olha só, velho. Eu matei por isso. Não sei se é possível. É possível, mano. Já aconteceu isso comigo já várias vezes. Ah, mano. Ah, não, não. Relaxa, relaxa que eu só posso te fingir. Aí tem um cara vindo aí. Se liga só. Tô ligado, meu irmão. Ui. Ah! Olha o povo. O que morreu? O único buraco... Não, o único... Não, pode ir pro próximo. O único buraco... Eu vou puxar porque é muita vergonha, velho. É muita vergonha você ver um youtuber morrer. Não, você deveria ter me puxado antes de morrer, na real. É verdade, foi mal, Stux. Eu não pensei na... É verdade. Eu queria ser uma pessoa caridosa, mas não veio na minha cabeça naquele momento. Ah, não. De boa, mano. Oi, eu queria ser rico que nem o dono do Hypixel, velho. Eu queria ser rico igual a vocês, Stux. Ah, não. Aí tu tem que trabalhar um pouquinho mais aqueles. Tá ligado. A gente vai ser atacado pros dois lados, mano. Stux vai comprar agora um Porsche hoje. Não, um Porsche não. Vai dar de presente pra morada dele. É, é isso daí. McLighton, nem sei o que que é isso, velho. Eu também nem sei o que é. Não sei nem o que é carro. Né? Mas que eu moro, só tem carroça de boi. Serge, mano. Ô, cuidado aí, mano. Mano, eu vou fazer o seguinte, mano. Consegui não me pegar não. Estou indo pro meio. Nossa, velho. Vou ter que ir também, né, velho? Eu sou, mano. Eu sou atrevido. Eu não espero ninguém. Você é atrevidão, mano? Você é atrevidão? Tô chegando aí, mano. Tô chegando aí. Ó, tem que ter coisa pra mim aí. Eu tenho muita coisa. Mano, eu vou... Tá bem. Você tá fudindo, mano. Você tá fudindo, Stux. Você tá reclamando por quê, velho? Ah, tô reclamando não. Ó, vem aqui, ó. Vamos pegar esse cheiroso aqui, ó. Ó esse cheiroso aqui, ó. Olha lá. Ui! Levou aí. Vai derrubar. Caraca, mano. É porque tem outro cara atrás aqui. É, eu fiquei... Ai! O cara aqui, ó. O cara aqui atrás. Ó o cara atrás. Tem gente dando flechada. É, tem, tem, tem. Vamos sair daqui. Tá ligado, irmão? Sai, sai, sai. Sai das flechadas. A flechada errada. Mano, vamos fazer assim, ó, mano. Eu tô com um sharpener zoom aqui em cada coisa aqui, mano. Eu vou lá pegar mais... Você não tem uma espadinha de Dima pra me dar, não, velho? Ih, os caras vindo aqui, mano. Olha lá, os caras tudo cheiroso aqui vindo pra cá, velho. Nossa, eu matei. Tem uma espada de Dima se tiver aí, uma espada de Dima na moral mesmo. Eu não tenho, eu não tenho. Ah, eu tenho sim. Pega aqui, ó. Ah! Não, é o vento caído. Não! A gente já sabe que é o pró e o nube aqui. Vai, Subspace, velho. Pois é, né, velho. Ô, tristeza, mano. Tristeza. Achei bem cheat, mano. Olha lá, o cara vai ficar andando, velho. Olha lá, o cara vai ficar andando. Papai, falei quando você me disse manter os pés no chão. Uau! What the fuck? Mano. Ah, não. Eu desisto. Eu desisto. Então, eu acho que eu ri melhor ainda, né? Não sei, sabe? Não, não, tudo bem. Mano, agora eu quero fazer um desafio pra ti, velho. Eu e tu. Desafio, velho. Eu e tu. É, a gente vai ter balde d'água. A gente sempre tem balde d'água ali, eu acho, né? Vamos fazer o seguinte. Tenho. Vamos fazer uma ponte lá pra cima, tá? E a gente vai fazer emergir lá pro centro, velho. Vamos tentar fazer? Isso aí, mano. Isso aí, arriscado. É, arriscado. Mas eu não tenho balde agora, eu não tenho. Não tenho? Não, mas deve ter aqui. Será que não vai ter? Ah, mano. Impossível não ter, mano. É, possível. Opa, peguei a espada, meu querido. Também peguei. Peguei. Ah, que flecha. Peguei peitoral. Tem água aqui, mano? Ih, não tem. Ah, não. Aí trolou. Foi mais rápido que eu estou aqui. Hã? Foi mais rápido que eu. Pois é, né, filho? Não tem nem aqui no freio. Tem nem de atleta. Ih, o cara se explodiu ali, velho. Ali ela tentou fazer um canhão pra chegar no meio, sei lá, que ela tentou fazer, velho. Pois é, né, velho. Pô, eu estou aqui no fish, mano. Tem nem aqui, Stug. Hã? Ui, ui. Me ajuda! Eu morri. Ah, Stug. Trollou, Stug. Ah, trolei, trolei. Cadê o balde? Eu não achei o balde, mano. Que troleza? Você não tem nenhum kit que vem balde d'água, não, mano? Não, mano. Eu sou pobre. Ah, você é pobre? Ah, tinha, né? A gente tá no T-Scarot, esqueci disso. Vai, vai. De novo. Porque meu time morreu, eu não lembrei disso. Ô, louco. Aí não, né? Entendeu? Entendeu? Eu queria fazer uma indireta no final pra você. Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. Mas aí, qual kit que tem algo que, sei lá, default, amor e acoliche? Tem disso aqui ali. Acho que nenhum tem, não, hein? Eu nem sei, mano. Nem sei te dizer, não, velho. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma ponte pra cima. Vou pegar o kit Bat Guy. Ah, é Bat Guy. Vou pegar o Bat Guy, mano. Vou pegar o kit Bat Guy agora. É um que tem chapéuzinho preto ali. Olha só o que eu vou fazer, mano. E agora eu vou começar matando pessoa. Acredite você ou não. Eu também. Ó. Ah, você pegou o bloco? Você pegou o meu bloco, mano? Ah, você falhou na missão, Stux. Não, eu tô aqui, ó, mano. Vamos lá, ó. Deixa eu ter deixado o bloco pra mim. Não, não. Pode deixar. Pode deixar que eu vou fazer. Eu vou fazer a missão. Eu vou fazer a missão. Aí, meu querido. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Dá de fazer a missão. Dá de fazer a missão. Dá de fazer a missão. É só saber fazer. Eita. Olha o cara lá, velho. Diogo o cara. Diogo o cara. Ih, tô aqui em cima, mano. Tô aqui em cima. Ai, não. O cara vai... Ah, então. Você me puxou. Não. Não, sem querer eu aperter pra gente sair no lobby. Sabe por quê? Porque meu time não me protegeu. Ah, não protegi, né? Cadê? Cadê o ba... Mano, eu quero água. Eu quero saber do desafio. Não tô nem aí pra vencer isso aqui. Eu quero desafio. Você me desafiou, velho. Eu também. Mas cadê tu aqui pra vir? Eu tô aqui, ó. Eu te puxei. Te puxei, não. Não, ô, louco, mano. Eu vim com um maluco aqui, velho. Você não veio nessa? É, aí trollou, hein, mano. É cheio de terra o mapa, velho? Nossa, velho. Ô, louco, mano. É cheio de terra, mas eu acho que eu puxei no... Não é errado, velho. Deixa eu ver se tu tá aqui, mano. Pera aí, que box. É, tu tá aqui, velho. É isso aqui? Tu tá aqui, velho. Mas cadê tu? Não tô te vendo. Tu tá invisível. Tu tá invisível, Stux. Não, eu só escrevi aqui o nome e tu apareceu, velho. Vamos ver, mano. Não, mas tu tá na mesma sala que eu. Tô. Ah, não, velho. Os caras são muito chatos, velho. Eu odeio isso, velho. Falei no chat, falei no chat. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, eu não tô de time com ninguém, velho. Esse negócio tá falando, mano. Ah, tu apareceu, mano. Cadê tu? Tá falando, vou puxar pra outra. Vai, puxa pra outra aí. Não gostei, não gostei. Cadê? Vai. Puxa pra outra que agora a gente vai ter que fazer isso daqui, mano. Então, o que a gente pode fazer, mano? Sobreviver e ganhar. Só isso, menino. É só isso que eu quero, velho. Só isso. Bom, o que a gente pode fazer, mano? O desafio. É, o desafio. Ó, a gente vai fazer uma ponte direto lá pro Fist, mano. E tem que vir aqui por cima. Eu vou te dar todos os blocos, tá? Beleza. A gente vai ter que pular de lá? Como é que é? Vai ser o quê? Não, a gente vai daqui pra nossa ilha, velho. É só... A gente não vai ter que pegar a água, não? Ah, se tiver água vai ser melhor, mas não tem. Ah, tem lava aqui, mas não tem água. Olha, tem um balde onde tem água. Que triste, velho. Tá, vamos lá. Pra água, velho. Eu quero encontrar água. Agora eu quero fazer o desafio aqui. Vai, pode fazer o desafio. Começa a fazer o desafio aí. Sobe pra cima! Ah, tô tomando. Pera. Olha lá, o cara tentando derrubar... Olha lá, agora tá levando flechada. Eu não vou te proteger nada, Gus, mano. Aqui, ó. Protege aí, ó. Os caras tá vindo. Os caras tá vindo, Sturks. Tá vindo? Os caras tá vindo, Sturks. Os caras... Aí, 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 aí. O cara aqui, mano. Nossa, velho. O quê? Você morreu? É, o cara vai se protetar o ovo dele. Nossa, olha quem eu... Vai, Sturks. Vai, Sturks. Quer ver eu fazer agora, mano, o desafio? Quero, vai. No desafio. Ganhe sozinho. Ganhe sozinho jogando de dopa. Não, eu desafio agora. Desafio de quê? Do negócio do fist. Eu vou lá pro fist. Você não vai conseguir sozinho. Sozinho. Mano, já era. Sozinho tu não consegue. Eu já falei pra tu. Fim do canal, mano. Já era. Se eu não conseguir, vou colocar... Ah, não! Vai colocar no quê? Ah, não, nada. Não, você falou um negócio aí. Eu não escutei muito bem, velho. Eu ia colocar o vizinho. Vamos, vamos à última. Se a gente não conseguir agora, galera, a gente vai deixar pra outro vídeo. É a falha do desafio. Não, a gente não tá fazendo nada, mano. Eu tenho certeza que, sei lá, uma boa porcentagem iria conseguir fazer isso daqui, mano. De pessoas, no caso. É que eu arrotei, não consegui falar, desculpa. Nossa, você arrota comigo aqui, velho. Ah, desculpa. Foi falta de educação. Delicado. Delicado, né, mano? Tá bom, mano. Eu vou fazer o seguinte, mano. Primeiramente... Eu tenho um balde de água. Pegou? Eu tenho um balde de água. Boa, mano. Nossa, eu vou matar os dois aqui, velho. Ai! Nossa! Eu matei os dois, velho. São Jesus! E você? Tô aqui no outro lado da ilha, velho. Se bloco. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Você tem que pegar todos os blocos. Aqui, ó. Pega bloco. Aqui, ó. Tem mais, tem mais, ó. Tem mais bloco. Pega bloco e vai lá pro fist. Só com bloco e depois pula. Fazer um MLG? É, pode ir daí, mano. Dá aí. Não, mas tem que mais. Tem que mais, tem que mais. Os caras vão me digubar, velho. Vai. Tava jogando flechinho. Mas tudo bem. Vai lá, vai lá, Tigrão. Acho que daí dá, hein, mano. Será que vai? Vou ser, mano. Eu acho melhor, hein, mano. Vai, vai. Tenta, tenta agora. Tá aqui. MLG pro. Tá aqui. Pode ir. Um, dois, três e... Olha lá, olha lá, ó. Ô, louco. Não, aí eu vi a razão pra continuar, velho. Meu Deus, o cara é muito bom. Mano, vem pra cá. Vem pra cá que eu tô com uns itens muito fortes, velho. É fácil, Stux. Eu gostei. Eu só preciso de bloco. É, né? Ó, pega aqui, ó. Sharpeners 2. Sharpeners 2 eu tenho. Já tinha? Não, tu me deu agora. Ah, tá aí. Falou. Aí eu pensei, pô, o cara tá me trollando então, né? Ó, e Sharpeners 2 pra mim. Mano, a gente vai conseguir ganhar isso daqui muito fácil, velho. Mano, não vai. Não vai, Stux. Vai. Sabe por quê? Porque a gente tem esse vídeo. Quando eu consigo fazer coisa, nada dá certo. Ó, vem, vem pro fist, mano. Vem pro fist, que eu tô nervoso. Vem pra cá. Vem cá. Ai, 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 ai. Tô pelado. Tá pelado? Ô, louco. Vai que eu não tá. Tem gente em cima, tem gente em cima. Tem gente em cima, então vamos pra cima. Ui. Pra você cair no buraco. Cadê? Cadê esses caras? Tô aqui. Tô indo aí, Gamebox. Taddy Hack. Taddy Hack. Taddy Hack. Não, não tá de não. Não tá de não. Eita, preola. Eita, preola. Taddy Hack. Correu. Taddy Hack, fi. E matou outro cara e eu, fi. Batei no outro cara e em mim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Galera, o Keybox conseguiu fazer o desafio. Foi muito da hora. Muito obrigado. Vai lá no canal do Keybox e se inscreva lá. Não só se inscreva, assista os vídeos deles, que é massa pra caramba. O cara posta vídeo de Minecraft e de várias outras coisas também de Minecraft. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau.